Pode ficar com raiva de mim, não tem essa não. Aqui eu só não quero que fique com raiva de mim, é o Cláudio Tájira. O resto aí, pode ficar! Tô pouco, me lixo! É verdade! E vem aí, tomara que acabe logo, porque já tá vindo a vacina, né? Já tá vindo a vacina para o Brasil. O Brasil tá lutando, o governador Elton Dias também tá lutando pra trazer pra cá. Quantas vacinas que o governador tá querendo trazer pra cá? São mais de 200 mil doses, é, Leilani? Uma coisa assim, vou já saber, vou passar a informação das vacinas que chegarão aqui para o nosso estado do Piauí. A Sputnik, né? 200 mil doses, Coronavac e a Sputnik. A Sputnik que é russa, né? Então vamos ver aí pras pessoas, quem serão essas pessoas que serão imunizadas. A partir do dia 21 de janeiro, até o dia 21, até o dia 21 deve chegar essas informações. Já disse pra você botar um microfone e falar, que você também tem que falar, que você é jornalista e não fala. Você que diabo aí? Mas não me ouve, esse pessoal, olha esse pessoal não me ouve, tem que me ouvir. Aqui é macaco véio, aqui é quase 30 anos, rádio e televisão. Olha o Afonça Tarefa da Secretaria de Segurança Pública, cumprimandado de busca e apreensão contra a mulher acusada de tráfico de dó. Mais uma, Leilani. Mais uma aí. Lembra daquela lá que eu falei aqui, me escolhe é bom. É. Ave Maria. Agora o pessoal faz merda, a gente mostra, reclama, a polícia prende e ainda quer ter razão. Ei pai, ei, uai, me pode, sofrendo do jogo, boca de fumo, tome vergonha na sua cara rapaz. Hein? O repórter ponto 50 acompanhou a ação aqui na... Rapaz, 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 capa lá rapaz. O repórter ponto 50 acompanhou aí a ação aqui na tela do pancadão. Primeiro lugar em audiência popular, ponto 50, lasca a bala. Você vai observando nesse exato momento os homens da Força Tarefa, a equipe charge vai se preparando, fazendo os últimos ajustes para chegar até a residência alvo dessa operação aqui na cidade de Autos. São os homens da Força Tarefa, a União da Polícia Civil e a Polícia Militar que vai cumprir um mandato de prisão aqui na cidade de Autos nessa manhã de terça-feira. Você vai acompanhando todo o desenrolado dessa ocorrência. Você vai acompanhando agora os policiais tentam derrubar essa porta aqui para ter entrada, acesso a essa casa onde eles vão cumprir esse mandato de prisão. As policiais começam agora a realizar aqui uma revista minuciosa nessa residência. o alvo seria uma mulher já monitorada que seria responsável pelo tráfico de drogas aqui na cidade de Autos. Tem uma quantidade de sacolas ali. Aqui poderia ser sacolas de embalagem. Os policiais agora vão procurando. Parece que já tem bingo ali já. Segundo os relatos, essa senhora, uma dona maria de nascença, ela é de passagem pelo tráfico de drogas aqui na comarca de Autos. O marido dela se encontra preso em presídio. Ela é monitorada. Essa informação que chegaram à polícia, que ela continuava o tráfico de drogas aqui nessa cidade e de posse de um mandato de busca e apreensão, a gente resolveu fazer essa abordagem na manhã de hoje, mas não foi encontrado nada. Ela, segundo o relato dela, ela disse que não está mais tratada. Então, é um paciente que trabalha e a gente explicou a situação, que é uma determinação da justiça e a polícia tem que cumprir e foi cumprida. Obrigado ao 02, a função de tarefa em ação na cidade de Autos. Tá certo, parabéns à polícia, é isso mesmo. Tem que ir para saber o que está acontecendo, onde é que está o flagrante. Eles vão com a autorização da justiça, chegam lá para fazer esse baculejo todo. Parabéns, quero mandar um abraço a todos aí da Secretaria de Segurança Pública, da Força Tarefa, Barbosa, Frazão, o Jairo também, nosso amigo Jairo. Grande abraço a todos vocês, parabéns pelo trabalho de vocês. Nem que a justiça depois sobe, mas eles vão lá e dão busca, apreensão, prende, prende gente e tudo mais. É isso aí, tem que ser desse jeito.